Corre gurizada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o coach atleta profissional Thiago Mecabô e toda terça e sexta-feira eu trago um grande vídeo pra você correr mais rápido. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão e vem com a gente. Porque hoje tem conteúdo e hoje o grande conteúdo é qual é o limite de treino. O que é limite Thiago? Até onde você pode treinar? Um exemplo, eu tenho 10 tiros intervalados, eu tenho um longo de 15. Qual é o limite que eu devo fazer? Qual é o limite do meu corpo saudável? Onde eu tenha performance, não ultrapasse essa linha e consiga correr muito mais rápido. Se você quer aprender, fica até o final desse vídeo e vem com a gente. E aí corredor, qual é o limite que você pode levar o seu corpo? Existe uma linha que você deve parar ou você pode ultrapassar essa linha? Thiago, a pergunta que chega até mim é Thiago, até quando eu posso chegar? Faço 10 tiros, 20 tiros, 15 tiros, faço longo de 15, de 20, de 30, o que fazer? Existe um momento que eu devo parar durante o treino ou eu posso ir um pouquinho mais? Mas talvez esse ir um pouquinho mais vai acabar te machucando ou vai acabar atrapalhando, ultrapassando a linha do limite do seu corpo e em vez de você ganhar performance, você perde performance. E como saber isso? Existe a questão sensorial de cada um. Então eu tenho uma, você tem outra, o seu colega tem outra e é bem importante a gente ter esses cuidados quando a gente fala nisso. E qual é o limite ideal para você parar durante o treino? em algum momento, mesmo que às vezes a sua planilha tenha muito mais tiros ou muito mais quilômetros para você cumprir, vai ter momentos que é importante você alinhar e dizer opa, aqui é o momento de eu parar ou não, eu consigo ir um pouquinho mais para que você não ultrapasse a linha e não, o esporte, a corrida não seja algo prejudicial à sua saúde e sim seja algo de saúde, performance e eficiência. Então o limite para você ter uma base é aquele momento que você esgotou suas forças ou sua energia, mas que você aguentaria pelo menos fazer mais dois tiros ou mais um quilômetro. Então, que você aguentaria mais um ou dois. Essa é a chave. Tiago, então eu não devo esgotar e chegar ao limite de eu cair ou dizer, então, eu não consigo mais correr nem um metro. Não. Não é saudável isso dentro do seu treinamento. Às vezes numa competição a gente vai um pouquinho mais porque é competição, a gente quer superar limites, a gente quer quebrar barreiras, mas muitas vezes isso também se torna perigoso. Por isso é importante você saber a dosagem e o momento que, não, eu vou parar porque a partir deste momento já não é mais para mim, não é mais saudável e isso pode me trazer consequências. Sim, pode te trazer consequências, pode te trazer consequências gravíssimas, lesões gravíssimas, situações de estresse mental e física gravíssimas que você vai levar essas sequelas para o resto da vida. Por isso é importante você saber o momento do limite de você parar. E o momento de você parar é aqui, onde você esgotou a sua força, mas se tivesse que fazer mais um ou dois, você aguentaria. Mas não é necessário você fazer mais um ou dois tiros ou mais um quilômetro ou dois quilômetros. Por quê? Porque você chegou ao ápice, você chegou ao momento que precisa parar e o seu corpo vai dar o pico de performance. Se você tentar um pouquinho mais, esse pouquinho mais pode ser o momento que você vai ultrapassar a linha. Pode vir uma contratura, pode vir uma lesão, pode vir uma sobrecarga, pode vir um estresse muito maior. E aí o seu pico de performance, ele cai. Então é importante você cuidar deste limite para que você não ultrapasse essas linhas. Esse é uma base, um limite que você precisa ter durante a sua programação para que você tenha mais performance. Tiago, então não é porrada todo dia, porrada toda semana. Não, ninguém suporta isso, galera. Nem carro, se você socar lenha nele todo dia, você acelerar ele no máximo, você usar a aceleração dele, o contagiro dele no máximo para ficar trocando as marchas, para ficar acelerando, ele não suporta. Imagine o seu corpo. Carro ainda, você vai lá na oficina, troca a peça e ele continua andando. Agora, o seu corpo não tem que trocar peça. Estragou, quebrou, se ele não conseguir se regenerar. Se você não der essa oportunidade para o seu corpo, você vai levar isso para o resto da sua vida. Ou talvez você nunca mais pratique uma atividade física, uma atividade saudável. Você precisa entender essa linha. O corpo não é máquina e ele precisa de descanso. Ele precisa e ele tem um momento que você deve parar. Ele tem um momento que você deve respeitar. Se você chegou no treino e você tem o treino e você não está num dia legal, você está num dia estressado no trabalho ou com problemas em casa, o treino não vai sair legal. Corre, treina. Isso é bom, porque vai liberar a endorfina, vai liberar hormônios que vai te aliviar essa carga de estresse, vai te dar mais conforto, porque isso é saúde, isso é o esporte, isso é a corrida que nos leva e nos move a um vício que quem começa a correr nunca mais para. Mas se você não está num dia legal ou se você está sentindo muitas dores, não avança, respeita, porque o organismo ele avisa. E quando você respeita ele, a sua corrida flui, a sua performance flui. Eu falo isso por quê? Porque eu já passei por isso. Em alguns momentos da minha carreira, da minha vida, eu achava que quanto mais intenso eu treinasse, quanto mais pancada eu fizesse, quanto mais volume eu fizesse, mais eu corria. E o que que acontecia? Menos eu corria. Quando eu consegui, e eu comecei a respeitar o meu organismo, eu corri muito mais. Hoje eu digo que eu treino muito menos do que eu treinava aí há 12 anos atrás, 15 anos atrás, e corro muito mais. Então isso é ciência, isso é respeitar o seu organismo, isso é saber os limites do seu corpo. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo seu, que às vezes é aquele que quer correr forte todos os dias, quer se arrebentar todos os dias, sempre quer um pouco mais, um pouco mais, e isso não te leva à performance. O que te leva à performance é uma periodização de treino, entre controle de volume e intensidade, e treinando todas as capacidades do seu organismo. Isso te leva a uma boa performance, e não alta, 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 alta intensidade, como muita gente pensa, como eu pensava aí há 15 anos atrás. Performance, evolução é um conjunto da obra. Se você gostou da dica, então compartilha com esse amigo ou com mais amigos. Deixe sua dúvida nos comentários, que eu quero responder pessoalmente. Ativa o sininho aí, compartilha, curte, porque é muita coisa para falar. E a gente se vê no próximo vídeo. Corre gurizada! E aí E aí E aí E aí Obrigado.